Salve rapaziada, Boebek aqui, 306 mais um vídeo, dessa vez vai ser reação análise de um som geek muito brabo Mas antes de eu começar essa brincadeira, eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no meu canal Porque todos os dias nessa exceção eu trago 3 vídeos pra vocês, isso mesmo, 3 vídeos, reação análise de batalha, compilation e rap geek Então deixa o like e se inscreve, pra ajudar mais ainda, ativa o sininho, porque o youtube tá cortando o nosso alcance Então ativa pra ficar dentro de todas as notificações possíveis e não perder nenhum vídeo Além disso, eu também tô trazendo live todos os dias na plataforma da Roxinha, a Braba, que começa com o T Link na descrição, todos os dias às 7, hoje em específico eu não vou fazer, porque eu vou participar de um podcast online Que inclusive convido você que tá assistindo esse vídeo a participar Então, o link vai tá na descrição aí, tá ligado? Mas fica de olho que o podcast vai ser brabo Vamos que vamos então O som de hoje é rap, ninjas da Katsuki, Itachi e Kisami, Katon e Suiton, Fit, Hakai, GZ Não conheço o Hakai, GZ, é um som do TK Rap, vamos ver isso aqui Interessante essa dualidade, Katon, Suiton, Itachi e Kisami, vamos ver isso aqui Sem mais, de longas, 3, 2, 1 Moleque é no light, TK Rap, é Raikai Itachi e Kisami Não dá, não dá, não dá Só que eu sou me roda pra seu chakara sugar Não dá, não dá, não dá A jada de surto tá pronta para te molhar É que eu tô muito avançado Inici a ti, elite, no Keni, sou renegado Saco minha espada, só seu jato subulado Pisco a bandana, tubarão tá encarnado Se quer apertar a espada, gente, cê vai se ver com a chama errada Tô encaixando o dedo, se foco, estilo água Essa bitch é louca, que a minha conta bancária Passilão, tô na minha mira, é só rajada de focada Membro da Katsuki, Uou Sexta espada, gente, Zé Beijo sem calda, nem pro lei, dar um ceninho Chamo graça e sei que eu vou matar ele pra sempre O corte da chama errada, o que você sente no fim Sou renegado, dono da vila, parte da ganga Igual com minha tropa, sem bando Esses caras melhor do que antes Empilho nota, tubarão bravo, só nota azul Você se afundou na própria arrogância Você seca o meu justiço Somente sacando a espalda, meu mano, cê cai Não vai poder peitar minha tropa com teca e acai Pra que os amigos, cê cai Então passa o seu chakra pro pai Quanto mais ela me pede, mais o rap cresce Estofa na minha vila que eu tô empilhando cash Essa birra é bolo e desce, sempre me aquece Saco minha espalda e ela vem na sua obtece Quanto mais ela me pede, mais o rap cresce Estofa na minha vila que eu tô empilhando cash Essa birra é bolo e desce, sempre me aquece Saco minha espalda e ela vem na sua obtece Sabem que eu só não quero nem Mentindo em xaringá, vai trazer o seu fim Vocês vão cair fácil Faz o queixo desse nível, não funciona contra mim Sou parte da gay gay Quero ver peitar quando ativo uma gay gay Sendo pro Guaraque, sabe que hoje sai, sai Se eu quiser peitar, minha chama convém, vem Boca noite, hoje é noite, se queimando amateraço E eles sabem bem que eu tô salando a hora de mar Já te faltando, eu adio, sinto que você é muito fraco É só renegar de níveis negativos Não pode ser assim fácil Faz esse olhar pra mim Tipo caca, enfim Você vai sofrendo, filha Sua mente sacana, kunai Meu mano, cê cai Não vai poder peitar minha tropa, quando tem que carregar Vai Antidade, cê cai Então sente o Gui Chotto do pai Mas ela me pede, mas o ego cresce Trapa na minha filha que eu tô empilhando cash Da birra bola e desce, sempre me aquece Sai com minha canaia, ela vem no saldo e desce Mas ela me pede, mas o ego cresce Trapa na minha filha que eu tô empilhando cash Sai com minha canaia, ela vem no saldo e desce e louco ficar com muito louco que também é da hora também muito da hora velho gostei muito velho que pode fundos que eu mais curti do tk até agora velho não conhecia o acai pode pra ver que o canal dele não é tão grande então vamos dar uma fortalecida lá rapaziada só tem 18 mil inscritos tá ligado não só né claro que 18 é já uma quantia boa mas é que comparado aos outros reperdits ainda é pequeno mas por muito legal velho tô vendo aqui ó dando uma olhada ele tem vários sons aqui velho que lerbi pen orochimaru o da hora velho canal do moleque é bem perfeito também velho vamos dar uma moral para o parceirinho aí velho acai não conhecia acho muito fora também o tk fortalecer os caras os canais menores mano acho muito foda isso velho respeito muito mano máximo respeito total tk mas por um dos sons que eu mais gostei velho os dois teram muito certo e ainda mais por uma questão vocal velho a voz do acai ela é mais fina é mais um timbre assim quando o dacai é um timbre mais então deu uma dualidade interessante mano são timbres opostos de personagens de certo ponto opostos né que claro eles eram uma dupla no anime mas por que sam e o itachi são totalmente oposto velho um é caton o outro é suíton um é genjutsu pra caralho o outro é porra da ria tá ligado os dois mano são bem opostos assim mas bem interessante velho mano ficou muito legal essa dualidade vai tudo tudo é dualidade aqui velho dupla de posses opostas de estilos opostos caton e sutton personagens opostos mano muito foda as farades ali no final também ficou bem legal creio que sejam for a arte né não sei se o deixa eu ver se eu dar uma olhada na descrição né tem descrição não é que bugou deixa eu ver é agora é não tem a não arte gráfica é tem sim aqui ó é contratado e mulher ficha técnica já falo do som arte gráfica e uso dan e usodim não sei a animação da arte lg crispin edição lanes e light pelo que eu entendi são dois caras né até vi lá que tava lá edição black light são duas pessoas o leves e light legal também mix foi o próprio tk junto com a cai legal master foi só o tk e letra foram os dois tk e akai beat foi o tornozinho também maker gus tricol e participante taxa foi o hakai enfim letra ninja da takatsuka e tem a letra embaixo cara bem legal gostei aqui porque tá aquela coisa do trapzera mesmo e isso é o que eu falo todas as vezes que eu reajo o tk ele tem que explorar mais o timbre dele velho porque eu sei que aquele negócio é uma técnica que ele treinou ele até comentou em um vídeo uma vez meu ele treinou por dois por dois anos para aquela voz eu acho interessante aquele que ele faz só que a voz dele é muito boa velho ele usa mais a voz dele e aqui a gente viu mais a voz dele tá ligado cadência de trap a ele junto com a cai ficou bem legal a combinação mano curti mesmo e bolharam aí gostei bastante do som espetacular espetacular e interessante também ter colocado o tk de kissami por conta da voz grossa né o kissami claro no no anime ele tem uma voz bem assim mas ainda assim aquela coisa monstruosa né da monstruosidade que remete mais a voz do tk e a do a do acai é uma voz um pouco mais fina que nem eu disse fica mais de acordo com o itachi mesmo por mais que o itachi tivesse a voz também no timbre mas assim entre ele e o kissami o kissami é mais monstruoso no quesito de monstruosidade não de nível de ninja né porque os dois era absurdo inclusive eu acho que se pá era a dupla mais apelou né velho talvez só perdi ali pra pen e conan porque os dois os dois também eram muito apelão mas acho que sim era absurdo velho dupla do carai velho é que a conan e o e o pensa muito apelou também velho a conan é muito forte e o pen é o pen né velho é o mais forte de todos mano então dá na casa que tirando o bico né óbvio então é complicado velho renegan mas conan é melhor do que kissami e táxi mas kissami e táxi são muito bom mano pode ver que nenhum combate deles ali é simples velho o itachi só morreu porque era um combate contra o irmão e ele tinha antes né então ele meio que um lutor do jeito que ele luta né depois ele come o cu do cabuto ali e o kissami velho você é louco é que kissami é um filho da puta mano muito difícil matar ele velho complicou três vezes pro gai na terceira o gai arregaçou ele arregaçou mas ele ainda prendeu todo mundo na armadilha ele se suicidou velho então kissami é embaçado velho trolou o double lariado os cara me tem os netos ali e sabe é muito foda velho sabe é muito foda são dois personagens fantásticos itachi kissami dois rappers bravos cantando achei muito legal tanto o tk quanto o akai não conheci o akai vou passar a acompanhar e se vocês gostaram do akai ou já conheciam me recomendem sons do akai que eu posso estar trazendo porque assim como vocês sabem o rap de que no meu canal ainda é o ponto fraco não tem muito quem assiste aqui é porque gosta mesmo forte do meu canal é batalha então você tem que fortalecer então só vou trazer isso se eles pedirem muito porque o akai é um canal menor tampou os views aqui do rap de que já são baixos sendo um canal menor tem chance de ser menor ainda então para eu trazer o akai vocês têm que estar pedindo aí rapaziada tá ligado gostei do akai gostei do tk os caras são bravo lembra-se que no começo eu não gostava muito dos sons do tk passei a gostar então de repente o akai pode surgir e vir à tona no canal tem muita gente me pedindo também um um rap aí do do taqueiro que é o rap do crocodile ou crocodile não sei enfim não vou trazer porque eu não cheguei nessa parte de one piece ainda então eu não quero tomar spoiler também já tomei spoiler não quero tomar mais spoiler velho tá ligado enfim posso ver outros ver outros breve tranquilos que eu vou estar acabando jujutsu e death note aí eu vou trazer uma porrada de happy geek de jujutsu e de death note então segura onda segura que em breve tamo aí ó enfim tem muito mais que falar não parabéns ao tk e ao akai quebraram rimaram muito velho música música muito boa acho que foi uma das que nem eu disse pra mim foi uma das melhores do tk e o akai complementou muito bem gostei de conhecer sério gostei mesmo parabéns parabéns a todos os envolvidos também no trampo tem muito mais que falar não me recomendem aí embaixo outros sons geeks pra eu estar trazendo aqui pro canal e é isso gente tem muito mais que falar não outros vídeos apareci aí dá o like se inscreve no canal me segue na roxinha live todos os dias todos os dias às sete horas hoje vai ser podcast mas é isso me segue no instagram também bruno baweb tamo junto satisfação e é nóis